Primeiro challenge da Ominary League Vamos lá de Eita E em Leicas, comece bem Estava tão me engano Matar a pontinha azul Temos uma garganta, não? Agora é o que tens de matar e ganhar pontos Despedes a 15, fazer gold Temos 4 minutos Mais pontos Passar com uma pontinha Duas gargantas Estas estás na vez a falar É a ferida do Carlos Não é bem Estás a ser a ferida É a ferida Faz um bocadinho Porque este não tem a tirar Continua a ser um dedo por isso Não, eu gosto de ter coelho É coelho Amor saciar Vamos a ver Fogo de baixinho Muito concentrado Não é para baixo Estás aqui a buscar as alvorejado Estás aqui a buscar as alvorejado Estás aqui a buscar as alvorejado Estás aqui a buscar a acabar Cá está na frente Mas estou para mim Mas estou para mim Estás aqui Estás aqui muito à rasca Tipo raspal Estás aqui a buscar raspal Não para tirar a água Quase nenhuma Pena das vidas Já temos outro Mas chega falta 2-0 2-0 4-3 Está aqui toda a gente Sempre a goi Começamos Podia relaxar o tempo DesToia gostar27 Não jogais Mas não Eu só via no play De game Conseguiram Snap stream Palmas então Invent sudden Palmas vocês Agora tome prêmio 50 balaaaazios No balaaaazio Tendo no bala Não sei, mas eu vou seguir a seguir. Venha à vida, vai lá. Não, venha à vida e me mata. Sou imortal. Para vocês, comuns mortais, vocês são seres humanos, eu não sou. Ok, eu sou. Tome na boca. Está-se a me disparar? Quem ousas de ser tu? Deste isto. A apanhar a vida. Não. Estava a maldita semeada. Está cheio de cabeça, perdeste a cabeça. Vai à procura. Era fixe, mas o zombie perdeu a cabeça e depois andava à procura. Ia para o aluncito. Era fixe. Acho que ele está lindo depois mesmo. Não precisam de olhos para ver, tipo. Para quê? Quando somos eles também. É verdade. Ah, deve-me abrir. Viar o zombie. Com o zombie. E em quantas químicos é gravar? Não sei, mata um caráter. Vai ter 33. A aposar. E do douro? Se não me der em platina, dá-se. Tens mais, tenho que fazer para ir mais 40, velho. Não tem mais. Ai, a aposar com dois. Dois. Se não conseguem matar, estão-me aposar com as moestras. Não é mesmo. Não é mesmo. Não é mesmo. Não é mesmo. Mataram-me. Tens minutos depois. Tem que poder, né? Eu sei. Estou a dar-me uma volta diferente. Foi até o aluncito. Está a ficar a sua cabeça, ou é? É, abusados. Tens minutos depois. Há um andar de cabeça. Sim. Não podemos esconder assim. A cabeça não tem. Tá, a tentar fazer o quê? Continua a fazer a questão. Quem é que tu pensas que és? Fugir. Todos a fugir. Eu te posso. É que eu já estou para trás. Estou a jogar muito mal, costumo fazer mil, que só lhes fechados. Eita, graças não faz! Eita, graças não faz! E aí, vamo! E aí, vamo! E aí, vamo!